Mano, seja bem-vindo ao The Vite, eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis e se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal e gente, hoje eu tô aqui na Outlet Catarina, vamos dar um rolê aqui, ver o que tem de promoção ver o que tem de legal, vou mostrar cada detalhe pra vocês, obviamente de tênis e alguma outra coisa de roupa também, certo? Vamos lá, vamos comigo, bora! Ó, de cara achei já aqui o Ebernon Low que custa R$300 e tá por R$129 pegar um desse aqui pra customizar vai ser mara, por R$129 preciso ver se só tem minha numeração, tem numeração grande aqui, ó 10, 10,5, 11, 9,5 é unisex, né, então tipo tem pequeno, mas não tem meu número, mano logo meu número não tem olha aqui, ó, Armex 97 que custa R$679 por R$400 esse é o 97 Ultra, tá? ó, também tá cheio de numeração, ó, tanto pequena quanto grande pode ver que tá cheio, ó, aqui embaixo também lotado então aproveita aí quem quiser vir aqui, hein outro que eu achei bem legal aqui é o Armex 98, ó que é de R$750 por R$439 ele é tipo, mano, a mesma coisa com o Armex 97, aliado só muda mesmo o cabedal a parte da entressola é exatamente a mesma é bem legal, quem gosta do estilo tá aí agora, esse aqui é o verdadeiro flop do flop, mano a Nike errou muito, já tinha falado quantos tênis é feio ele tá aí, ó, de R$700 por R$199 várias cores e eu vou te falar pode estar vendendo a R$50 isso aqui não vai vender, mano é muito ruim mesmo, ainda mais olha essa cor, isso é louco, não dá não bom, é o seguinte vamos ver as promoções aqui, que é a parte que eu gosto aqui atrás tem a paredão de 30% vou ver o que é de legal aí, certo? eu já mostro pra vocês olha o que eu achei aqui já de cara também o Armex Command Leather ou seja, todo de couro de R$450 aí no total você vai pagar R$230 já com todos os descontos olha aqui, bonitão fácil de combinar, todo de couro uma qualidade muito boa e é um Armex, né, mano? e tem vários números pequenos e grandes outra aqui, por exemplo, ó Epic React Flyknit, mano que custa R$700,00 normalmente você vai pagar hoje R$335,00 e ele todo pretão assim, ó também é muito bom ele é pra corrida é um tênis excelente pra corrida mas, obviamente, se quiser usar no estilo casual aí dá também olha aqui esse achado não, na moral Air Jordan 2 por R$329 mais 30% de desconto vai sair R$230,00 esse tênis aqui, mano é um Air Jordan 2, gente é o Decon ou seja, todo de camurça é muito bonito mesmo e, mano o problema é que só tem poucos números esse aqui, por exemplo, é R$9,50 eu sei que tem R$10,00 aqui também que eu já tinha visto aqui R$10,50, né? olha aqui que eu achei também um Flyby Low 2 o normal dele é R$300,00 ele dá R$149,00 mais 30% ou seja, ele vai sair tipo R$105,00 e olha o tamanho do bicho esse aqui é número R$48,00 tem alguns menores aqui também R$46,00, R$47,00, R$48,00 ou seja, vários números grandes mesmo R$105,00, sério olha aqui um achadinho também, ó um Air Max 90 números menores, né? tá de R$549,00 por R$549,00 mas tem 30% de desconto então esse aqui, ó que é bonitão vai sair por R$385,00 mais ou menos é legal, hein? ó outras numerações também maiores e tal tem algumas coisas bom, como vocês viram o Eberon Low não tem alívio na minha numeração por R$129,00 eu tive que pedir pro empreendedor ver se tinha no estoque ele conferiu no sistema e tem agora eles estão vendo lá se tem no estoque ou não e se tiver, obviamente eu vou levar porque pra customizar tá ligado, é um tênis da hora, né? e R$129,00? e R$129,00? mano, não é que os caras conseguiram mesmo pra mim um Eberon no meu número oito e meio John Lennon o vendedor chamado John Lennon conseguiu pra mim mano, ele passou uma hora no estoque eu saí da loja eu voltei e a hora que eu voltei o cara trouxe o pênis pra mim aí, oito e meio zica eu vou levar vou customizar e tamo junto valeu John Lennon, hein? quem vem aqui na Outlet Catarina na loja da Nike procura o moleque que ele é da hora demais, certo? e ainda saiu o canal ainda então da hora, tamo junto vamos que vamos uma das curiosidades dos comentários pelo menos de quando eu vou em Outlet é que as pessoas querem ver a área comum e tal normalmente não pode gravar mas eu vou tentar mostrar pra vocês ver o quanto o shopping é bonito aqui é um shopping a sala aberta e tal se liga olha as imagens isso aí agora vamos pra Adidas vamos ver se tem coisa legal aqui como vocês sabem eu tenho um certo preconceito com Adidas de, mano, Outlet é muito difícil encontrar coisa boa vai saber se hoje é o dia, né? vamos entrar lá vamos ver bom, aqui tá o seguinte pelo menos uma parte boa tem 20% de desconto se você comprar 3 peças ou acima de 3 peças sendo que não pode ser meia nem materiais do Flamengo e do São Paulo tirando isso qualquer coisa aí que você comprar sei lá um tênis e duas camisetas no final das contas vai ter mais 20% de desconto em cima do valor que já tá o tênis com desconto, beleza? vamos pegar aqui um exemplo por exemplo aqui, ó aqui ó o Alphabal Sexting o valor normal dele é 500 ele tá hoje por 3,49 então se você vier comprar lá ele tá por 3,49 mas digamos que você leve mais 2 peças ele vai ter mais 20% de desconto então ele vai sair por 280 e alguma coisa certo? então até vale a pena vir na ideia de levar mais de 3 peças na verdade legal tem uma coisa que é muito importante a gente falar que é o seguinte às vezes a gente olha o tênis olha ali o tênis mostra o tênis por favor o tênis às vezes aqui não é bonito certo? mas quando a gente coloca no pé o tênis muda é outro completamente diferente eu vou provar pra vocês verem o quanto esse tênis vai ficar da hora no pé e ninguém dá nada pra ele tá aqui ó 60% de desconto ninguém dá nada eu vou pôr no pé você vai ver o quanto fica da hora peraí peraí e aí? falei pra você? ficou da hora ou não ficou? claro que ficou mano tênis é tênis tênis fica da hora tem que saber usar e olha isso aí olha quantas remarcações teve uma, duas, três, quatro remarcações hoje ele tá 249 lembrando se ainda levar três peças né? tipo duas camisetas ele vai ter mais 20% de desconto então mais 50 reais de desconto ele vai sair 199 certo? e é um tênis pica e como toda Adidas que se preze acontece essas loucuras aqui né? tipo você vem é normal mano é muito normal isso acontecer você vem aqui tipo NMD por exemplo de 599 por 599 tipo é normal aí eu não entendo mesmo e é por isso que eu sempre falo que Adidas é meio loucura mas ainda nesse caso se você levar três peças vai ter mais 20% de desconto mas tá ligado? não é meio uma outlet nesse caso tá ligado? eu acho que não deveria estar aqui mas tudo bem vamos seguir vamos ver se tem mais coisa legal não olha essa bermuda que coisa mais linda velho é sério puta não vai dar pra mostrar pra vocês o quanto ela é da hora mas olha esses detalhes você é louco mano nossa eu paguei muito pau nessa bermuda é sério muito pau mesmo ela é de coleção e eu não vou saber dizer qual eu não manjo muito de roupa né eu só sei que eu gostei real e ela ó 159 reais fazer filmagem com uma mão e mostrar uma coisa com a outra é difícil mas tá aí 159 mais 20% de desconto da hora como sempre eu venho na Adidas e eu gosto das roupas né na verdade sim não é uma coisa que eu gostaria muito mas é só pra ir pra academia tá ligado? então vou comprar umas camisetas essa aqui já tá com desconto e mais desconto no final das desconto essa camiseta vai ser 55 reais é uma camiseta de treino então pra mim tá valendo a pena 55 reais uma camiseta boa tá bom essa aqui ficou a mesma extrema mas na verdade ainda gostei mais da cor dessa tipo não é algodão não tá gente ó o material dela é esse aqui assim um material elástico respirável e tal e vai sair 55 reais mano eu vou falar um negócio pra vocês eu tenho uma preguiça de provar calça em loja porque mano tem que tirar calça tem que tirar tênis tem que tirar tudo e eu vou ter que tirar porque eu separei uma calça e uma bermuda aqui pra eu treinar e é isso vou tirar mas aí valeu a pena eu vou ter que mostrar pra vocês olha isso aqui olha isso aqui olha essa calça irmão nossa que louco eu até botei o bot aqui só pra vocês verem olha que da hora nossa nossa a ideia era pra treinar mas ela ficou tão da hora que separe não vai ficar só pra treino não e sabe quanto? pera aí que eu vou ter que postar pra vocês ela tá de 169 por 69 pera aí errei ó de 169 por 60 reais 60 reais aqui na coton tá então é onde eu estou na coton nossa gostei demais real vai coisa de quebrada vai ó não pera aí pera aí vai lá você é louco eu vou explicar por que que eu amo vina coton camiseta essa aqui ó 49 reais tá vendo? se você comprar duas vai sair duas por 60 então vai sair na verdade 30 reais aí eu estou aqui ó uma camiseta de 30 reais uma calça de 60 reais e eu tô o crime mano nossa tá muito da hora e ó aquela camiseta curva tá ligado? com preda e curva tem um corte da hora você é louco tá aí ó 90 reais calça e camiseta será que eu vou levar? agora encostei aqui na Puma e se liga aqui que eu já encontrei de cara esse aqui é um Puma Disc né famosíssimo Puma Disc esse aqui como vocês estão vendo ele é inteirão de camurça dá uma ligada inteirão de camurça totalmente diferente assim não sei se já lançou eu não manjo muito do Puma Disc mas tipo eu nunca vi assim todo de camurça bem estilosão né o valor dele aí é 900 e tá por 700 agora lançamento aí como vocês viram na etiqueta ó o mesmo tênis só que todo preto agora também mesmo valor mesmo pegada mesmo tudo inclusive não muda nada ó as cores dele direitinho tá vendo? tem gente que gosta né tem gente que gosta então tem que mostrar aí esse aqui aí esse aqui já não é não é leather né ele já não é de camurça mas olha o tanto de cor que tem aqui ó tudo por 600 também aqui também ó feminino o suede plataforma por 175 reais é um tênis tipo mano que a mulherada gosta mesmo tá super em alta várias coisas ó esse aqui por exemplo é um plataforma tracer ele é bem mais caro ele é bem parecido com o outro tá ligado? esse aqui também só que tá 239 por causa da cor por causa dos materiais e tal por causa do ano também esse aqui não é lançamento mas tem vários mano tem vários mesmo uma feminina é o que não falta aqui na loja de verdade tá ligado aí ó aí ó a galera que gosta de boost mas não tem muita grana ou quer economizar tá aí uma opção barata um Energy Turbo aqui por 199 reais óbvio que não é um boost né mas a ideia é a mesma na verdade tem aqui o Mega Energy também que é bem baratinho bem leve por 179 eu pude notar que aqui na Puma tem muito lançamento na verdade a Puma sempre é tipo assim campeã de desconto sério mas hoje a gente tem visto com bastante lançamento vou mostrar alguns takes algumas coisas aí pra vocês poderem ver obviamente tem a parte com bastante desconto também mas o foco hoje pelo menos hoje parece que é no lançamento legal e o mesmo lançamento também com desconto bom aqui é isso mano teve bastante coisa legal foi em todas as lojas as lojas estavam valendo a pena claro teve coisa que não valeu a pena eu não mostrei mas agora eu vou lá pro QG e vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei é isso aí com uma qualidade surpreendentemente maior estamos no QG e essas aqui são as minhas compras então vou mostrar pra vocês aí o que eu comprei foram algumas coisas tá bom a camiseta vermelha lá aquela bordô da Adidas eu acabei comprando aqui o valor dela eu paguei 55 reais só uma observação aqui ó dos 55 reais 15 reais são impostos pra gente ter uma ideia tá ou seja 40 reais vai pra empresa tendo que pagar todos os custos e a mão de obra e enfim tudo né matéria-prima e etc então só uma observação agora a camiseta é essa aqui bonitona né mano eu gostei dela é pra treinar uma camiseta simples mas bonita pra treinar aí na Cotton óbvio óbvio que eu comprei aquela calça não vocês viram como ela ficou incrível né e 60 reais sem choro porque essa aqui você tá maluco essa ficou da hora vocês viram também aquele short né pra treinar também que eu provei pra vocês verem a camiseta azul que foi a que eu tava provando lá também que é comprida e tal que mano veste muito bem quem quiser saber qual que é o modelo é essa aqui ó long line curva eu já mostrei várias vezes eu já mostrei várias vezes já qual que é o modelo mas se quiser comprar na Cotton é esse modelo aqui ela é comprida e ela é curva aqui embaixo mano veste muito muito bem e foram duas por 60 e não precisa comprar o mesmo modelo na verdade por exemplo essa aqui ó cruelty é um outro modelo ela não é tão comprida também não é curta né ela não é tão comprida e não é curva ela é um pouquinho longa só aí as duas 60 reais ou seja 30 cada vocês sabem mano eu gosto muito mesmo eu gosto muito mesmo das camisetas de lá das calças de lá toda vez todas as vezes que eu vou lá na Outlet Catarina eu tenho que passar na Cotton é fato aí na Nike comprei essa camiseta louca que vocês vão ver usando em vídeo aí tirar foto no Instagram e tal louca demais essa aqui foi já pego já mostro pra vocês peraí agora essa camiseta aqui que maluco essa camiseta ficou bonita hein olha uma camiseta Air não dá nem pra dizer se ela é laranja ou vermelha nem no vídeo e nem pessoalmente eu não sei te dizer se ela é vermelha ou se ela é laranja eu sei que tem um bonecão de posto na verdade parece uma camisinha usando um Air Max 90 mano muito louco logo vocês vão ver usando também em vídeo o valor vou até pegar aqui o valor dela foi teve desconto na verdade cada camiseta sairia por 79 ou seja sairia 160 as duas mas na verdade eu paguei 120 nas duas então saiu 60 reais cada uma é isso? é isso aí olha que legal esse aqui é pra presente olha que bonitinho olha isso que coisa mais linda é aniversário de um um dos priminhos meus olha que coisinha mais linda mano número que número que é? 24 não 23 é o número 23 olha que lindo é muito lindo gostei demais tomara que dê certo o tamanho é fogo que criança perde rápido né mas pelo menos vai ficar na lembrança e comprei um tênis como eu falei lá no meu Instagram falei pra todo mundo eu comprei um Eber num Low que no final das contas saiu por 129 reais vocês viram lá né tava na promoção foi difícil conseguir opa dá o foco aí meu Deus e ajuda 129 reais foi difícil encontrar já tinha confirmado que não tinha até o vendedor ir lá atrás lá e conseguiu então se preparem que eu vou customizar esse bichão como vocês sabem eu eu customizei um Eber no Mid né que tá aqui inclusive cadê esse aqui esse aqui é e ficou muito louco eu gostei demais do resultado e por ser um tênis barato esse dá pra dizer que é barato 129 reais dá pra dizer que é barato um tênis barato customizado fica lindo demais então mano é muito legal fazer isso certo então essas foram minhas compras esse foi o vlog espero que você tenha gostado bota aí nos comentários o que você achou espero que tenha gostado se você não ainda não me segue no Instagram segue lá arroba carocavotorofcial certo que lá mano eu posto várias fotos além de muitas histórias que eu faço também mostrando promoções às vezes que eu vou em Outlet às vezes também mostro o que vai lançar o que tá de promoção na internet enfim então segue lá no meu Instagram também beleza então é isso até o próximo vídeo The Beat é nóis falou tchau 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 tchau